Bem-vindos à Uba de Barbário, a gente vai falar sobre as leituras feitas no mês de janeiro. Bom, pessoal, foi um mês de bastante leituras e bastante diversidade. Eu tô bastante contente, pra muitos bastantes aqui, né, pra concluir aí, com o resultado desse mês. Primeiro porque um dos meus objetivos no ano passado era ler mais livros grandes, porque eu tava lendo muito livro fininho, e isso é um problema em duas questões. Um, porque isso é um fruto da minha ansiedade de terminar logo as leituras, e também porque lendo muitos livros curtos, acabava que eu me atropelava nos conteúdos aqui no canal. E aí, se eu ler a mesma quantidade de páginas, mas menos títulos, por exemplo, isso me ajuda a organizar, e também é um exercício pra voltar a ter um pouco mais de tempo de leitura saudável, né. E esse mês eu acho que eu consegui fazer um pouco disso. Então vamos lá, eu vou começar dos menorzinhos, contraditoriamente, mas é porque como tá organizada aqui a pilha. Esse mês, no dia 21 de janeiro, a gente celebra o dia do combate à intolerância religiosa. Nesse dia eu percebi que eu tinha um livro que fala sobre o assunto aqui, que se chama, então, Intolerância Religiosa, do Sidney Nogueira. Esse livro aqui é publicado pela Jandaira, com o selo aí, Sueli Carneiro e Feminismos Plurais, e é uma grande introdução ao tema da intolerância religiosa. Esse livro foi, inclusive, um dos finalistas do Jabuti do ano passado, e eu acho que ele faz de uma forma incrível, porque são 100 páginas, basicamente. Eu acho que já vai ter saído a resenha dele quando esse vídeo for ao ar, então eu vou colocar aqui nos cards pra vocês poderem ver um pouquinho melhor. E o que acontece é que ele vai falar não só das origens dessa intolerância, então ele vai falar da colonização e da questão religiosa desde 1500, e ele vai perpassar também alguns aspectos mais contemporâneos dessa intolerância religiosa, como, por exemplo, uma tentativa de perseguir o consumo de carne, como se a sociedade em que a gente vive reivindicasse, né, algum tipo de abolicionismo desse consumo, quando a gente sabe que não é verdade. E aí alguns vegetarianos caem nessa falácia de que, ah, tá certo proibir o abate animal nos terreiros. E esquecem, por exemplo, que o período de Natal é um abate animal ligado à religiosidade. Então a gente vê os dois pesos e duas medidas de acordo com a cor daqueles que professam a religião majoritariamente. E ele mostra também como isso foi mudando ao longo dos tempos e como a Umbanda e o Candomblé, hoje em dia, estão em espaços diferentes dessa intolerância. Ele também reivindica que intolerância, a palavra tolerar, ela é bastante problemática e ele trabalha também a chave do racismo religioso, que eu acho que, de fato, é muito mais apurado pro que a gente tá debatendo. Recomendo demais a leitura desse livro. Ele tem 100 páginas, eu li de um dia pro outro e foi super tranquilo de acompanhar os debates feitos aqui. Também tem momentos em que ele vai falar sobre como é feito o processo de abate desses animais. E eu achei interessante porque seria um processo que eu nunca assistiria. Eu não gostaria de ver esse tipo de abate, apesar de não achar que é correto proibir alguém de fazê-lo. Mas eu teria curiosidade de saber como é e agora eu sei, pelo menos em teoria. Achei bem interessante. O Sidney Nogueira, além de pensador, é, então, se não me engano, um babalorixá, então, filho de Xangô. Então, ele tem experiência prática e teórica a respeito do tema. Depois, eu li Anos de Chumbo e outros contos do Chico Buarque. Sobre esse livro aqui, não vai ter vídeo, o que aconteceu foi que eu e o Nicolas, do canal Las Orras Mortas e Outras Orras, nós temos um projeto que acontece desde 2019, quando o Chico Buarque ganhou, então, o prêmio Camões, pelo conjunto da obra, como sempre acontece, né? É sempre pelo conjunto da obra. A gente vem resenhando todos os livros do Chico. E aí, a gente decidiu, então, nesse caso, fazer uma resenha. Até por ser o primeiro livro de contos e ter esse formato em especial, a gente conseguiu comentar conto a conto nessa live que aconteceu e ficou gravada aqui no B de Barbário. Ela também está na playlist Meu Caro Chico, que é o nome do nosso projeto. Então, você pode dar uma conferida nessa resenha. O que eu acho, de modo geral, é que assim como em Essa Gente, o romance anterior, o Chico Buarque, ele tenta explorar os tipos brasileiros. E ele faz isso muito num diálogo com a obra do pai dele, o Sérgio Buarque de Holanda, tentando entender quais características não são nacionais. E ele vai fazendo essa investigação conto a conto, que eu acho bastante interessante. Como qualquer livro de contos, alguns funcionam, outros não. Os que funcionam muito bem pra mim é para Clarice com Candura e o próprio Onos de Chumbo. Alguns outros eu gosto, como Os Irmãos Campos, mas alguns outros eu acho que são um pouco mais fracos. Tem alguns aqui, inclusive o Cida e Copacabana, que eu não sei se eu entendi o que aconteceu nesse conto, por exemplo. Então, tem essa ambivalência aí, mas seguiremos lendo tudo que o Chico publicar pra esse projeto. E ele tava aí num hiato grande de publicação, depois do Camões, publicou dois livros. Me parece, inclusive, que eles têm muitas correlações, apesar de eu gostar mais desse aqui e recomendo a leitura. Depois, eu li Kentucky's, da Samantha Schweblin, publicado pela editora Fósforo, com tradução da Lívia de Orsola. Eu li esse livro aqui pro Projeto Hispanoablante, que eu tô fazendo com a Tati, do Valer um Livro. Eu vou deixar a resenha dele aqui pra vocês. A gente fez uma resenha colaborativa desse livro aqui e eu, pessoalmente, fiquei muito encantada com o resultado. Esse livro aqui é um livro que vai falar de uma sociedade em que foi criado um objeto de consumo, que é um bichinho de pelúcia que vem com uma câmera. E aí você pode comprar o acesso a essa câmera ou o bichinho de pelúcia. Se você tem o acesso a essa câmera, quando você ligar o acesso, você vai começar a enxergar na tela do computador, do seu tablet, a casa de alguém em algum lugar do mundo. Você não pode escolher essa pessoa. E aí essa relação doméstica começa a se estabelecer. Se você compra, você vai, então, se relacionar com esse bicho que passa pela sua casa e que tem completo acesso ao que você permitir, que ele tenha acesso, né, fisicamente falando. Se você não barrar por uma porta ou algo do tipo. Então, ele basicamente vai fazer um grande estudo sobre potências do ser humano nessa relação de anonimato, nessa relação de desejo, nessa relação de voyeurismo. E isso é bastante interessante. Eu confesso que, pelo que eu sempre ouvi falar da Samantha Schwerber, eu esperava um pouquinho mais desse livro. Mas eu já fui um pouco blindada porque me falaram que o Distância de um Resgate é muito mais interessante. Então, eu quero muito ler esse livro. Até porque, se não me engano, lançou uma série sobre em outubro do ano passado. Depois, eu li Milti Surus, do Yasunari Kawabata. Essa capa aqui é a sobrecapa da pacote de textos. A capa dele mesmo é esta aqui, que é pela editora Estação Liberdade. E tem tradução de Drikasada. Drikasada. Não sei se o K é mudo assim. Ou se ele se pronuncia, enfim. Esse foi o meu primeiro contato com o autor asiático, filhador do Prêmio Nobel. Eu já venho querendo há muito tempo fazer mais leituras de autores asiáticos e agora estou tentando conscientemente colocar isso no meu dia a dia. Vocês vão ver que esse mês eu tive um sucesso em fazer isso. E eu adorei a história, que basicamente é um homem de 25 anos, o Kikuj. Ele recebe o contato de uma das ex-amantes do pai dizendo que ela tem um plano de casamento pra ele. Tem uma pretendente. Quando ele chega na cerimônia do chá ali, em que isso vai ser debatido, em que essa mulher vai ser apresentada, ele se encontra com uma segunda amante do pai, com a qual ele vai ter um flerte. E aí a relação dele com essa futura esposa e a própria vida romântica dele vai ser ditada pelas ex-amantes do pai. Eu achei essa questão muito interessante. Pensando nisso, já estando ali no final do mês, sem muitos compromissos pra cumprir, eu lembrei que eu tinha outro livro do Kawabata e eu decidi ler pra fazer uma dobradinha. Eu vou fazer a resenha dele juntos, que é então Kyoto. Comprei esse livro faz alguns anos. Também da Estação Liberdade, mas com tradução de Meiko Shimon. E esse aqui é um livro que eu acabei gostando um pouco menos. Eu acho que ele tem um ritmo um pouco mais lento. Mas ele vai contar a história, então, de uma protagonista, que ela sabe que quando criança, ela foi abandonada na porta da loja de quem criou ela, né? Que são esses pais adotivos, apesar de que a mãe nega, diz que ela foi sequestrada, na verdade, a mãe fala que sequestrou ela de um casal e tudo mais, tentando colocar a culpa em si e não dizendo que ela foi abandonada. E essa garota cresce nessa família que são mercadores de kimonos e ela vai, então, depois de mais velha, se encontrar por acaso com sua irmã gêmea e investigar um pouco desse passado dela e essa relação com a nova irmã. O que eu vejo é que existem muitos pontos em comum nessa obra do Kawabata, por exemplo, o protagonismo feminino, a presença frequente de duplos. Então, enquanto no Miu Tsurus o protagonista era um homem, quem realmente tem as ações são as mulheres. Já no Kioto, são mulheres protagonistas. Os duplos, né? Então, no Kioto é mais evidente porque temos irmãs gêmeas e temos tudo que é relacionado a uma ou outra estabelecido nessa relação binária. Enquanto no Miu Tsurus a gente tem as duas amantes que se colocam como opostas e criticam as características da outra muito baseado nessa oposição. E tem também uma questão de família, costume e rompimento porque o Kawabata vive esse momento em que está tendo a ocidentalização do Oriente e que muitas tradições estão sendo quebradas. Então, no Miu Tsurus é um homem que é herdeiro de uma família de cerimonialistas do chá e que ele pensa em não mais ter essas cerimônias. Inclusive, mudar de casa para que o ambiente físico do espaço de cerimônia não exista mais. Enquanto essa garota, que é filha desses mercadores de kimonos, esses mercadores são atacadistas. Então, já é uma ruptura anterior do que é o tradicional de se fazer com, de se comprar e vender kimonos. E é muito interessante como ele estabelece isso nas duas obras de uma forma bem subliminar enquanto a gente está entretido com a história principal. Depois, eu li Açúcar Queimado, da Avni Doshi, da Dublinense, com tradução da Adriana Lisboa. Esse livro aqui foi finalista do Booker Prize. foi o nosso livro de janeiro e eu simplesmente amei esse livro. Porém, eu acho muito difícil falar sobre ele porque ele é um livro que vai explorar a questão da relação mãe e filha. A gente tem uma filha que quando criança a mãe se separou do pai e levou ela junto com ela para um ashram. Então, ela cresce nesse espaço em familiar, longe do pai, dos avós, maternos e paternos, etc. Depois, ela volta para esse espaço e ela cresce com uma profunda raiva da mãe. E a gente tem ela já em idade adulta com a mãe perdendo um pouco da memória e ela um pouco remoendo o fator de que a mãe não pode se responsabilizar por tudo que fez a ela se a memória estivesse esvaindo. Nesse processo, ela própria vai estar virando mãe. Ela está caminhando. Ela acabou de casar e ela está caminhando para esse processo de construir uma família. E aí, a própria relação dela com uma futura criança e com a existência da mãe nesses novos moldes se coloca de uma forma completamente nova. O que eu acho interessante desse livro é a complexidade com que a Avni Doshi consegue estabelecer as relações e construir as personagens. Isso faz com que nenhuma delas seja completamente fácil de defender e também nenhuma delas seja difícil de criticar. E isso vai mostrando a complexidade que é falar de maternidade e de relação entre mulheres. E, na verdade, o primeiro livro que eu li nesse ano eu tenho mantido uma tradição que é a tradição de ler um calhamaço na virada do ano. E eu recebi em novembro e aí acabei... Novembro ou dezembro, não me recordo, acabei decidindo pegar que é o Como Pôr ao Vento do Leonardo Padura. Esse livro aqui é publicado pela Boitemp e conta com tradição da Mônica Sael. Eu já falei dele aqui provavelmente, se eu não me engano. Não me recordo exatamente de como está o cronograma desse ano. Mas se já tiver falado, todos que eu já tiver falado eu vou deixar aqui nos cards. Se forem mais de cinco eu vou deixar aqui embaixo então pra vocês verem. E o Padura é um autor cubano que eu queria ler há muito tempo e que esse livro aqui é o último lançamento dele. Eu fiquei muito contente com o que eu recebi dessa escrita, mesmo não sendo a obra principal dele, que é O Homem Que Mava os Cachorros, porque todo mundo fala muito bem. E uma característica muito específica da literatura dele, que é como ele faz uma pesquisa histórica e como essa história ela funciona muito no subtexto. Então todo mundo que tem noção da história de Cuba ou de outros países que ele cita no momento histórico em que a história está se passando, consegue entender as influências da história no enredo. Mas não necessariamente ela é necessária, porque a história ela age sobre os personagens muito bem. Então se a gente entender as reações dos personagens ao tempo em que eles vivem, isso é o suficiente. Aqui a gente vai ter a história então de um cubano que fugiu de Cuba numa balsa e uma descendente de mãe cubana e pai argentino que vão se conhecer nos Estados Unidos, vão começar a namorar e depois de ver uma foto do homem desse casal, uma foto da família, vão ser levantadas algumas suspeitas, a narrativa então se volta para o passado e vai contar a história do clã. e esse clã é um grupo de amigos que se formou ali na faculdade no mesmo ano, alguns na mesma área de estudo, outros não. E em um momento muito específico ali na década de 90 com todo o problema da queda da União Soviética, todas as consequências que isso traz para Cuba, um deles morre e aí não se sabe se é um assassinato ou um suicídio e outro deles desaparece. E aí a gente vai então ter todo o livro rodando entre os personagens, não é dada a voz a eles, mas o narrador ou o iniciante acompanha cada um deles para que a gente saiba que cada um determinada parte dessa história escondeu dos amigos por motivos diversos. E aí a gente vai construindo esse grande quebra-cabeça. Eu acho que o grande mérito do Padura é que ele não acelera a história demais e ele também não perde o tempo na construção. Então tem uma hora quando eu estava lá no começo eu li 80 páginas e falei cara, mas nada acontece nesse livro. E eu não entendi o que estava acontecendo porque o enredo não se coloca como algo surpreendente ou algo gigantesco. Ele vai se dando na construção das personagens e suas relações. Eu estou absolutamente apaixonada pelo Padura. E por último, mas não menos importante, uma coisa que eu também queria fazer esse ano é ler pelo menos um livro de HQ em algum momento do mês. Então eu acabei pegando o grama da Keun Suki Gendrikim, esse aqui, publicado pela Pipoca e Nankin com tradução de IHW. Esse livro aqui foi um presente da Mônica Geraldine, uma querida que apoia o B de Barbária aqui de várias formas, né, no Catarse, manda livro, inclusive se vocês tiverem interesse em ajudar financeiramente a produção de conteúdo que eu faço por aqui, vocês podem ajudar com R$8,00 no mínimo, lá no Catarse.me barra B de Barbária, eu vou deixar aqui nos comentários fixados, tem diversas outras recompensas que vocês podem escolher, mas a mais barata é de R$8,00, e isso já ajuda demais aqui no canal, porque juntos esse dinheiro vai crescendo de pouquinho em pouquinho e vão conseguindo me dar um pouco mais de estabilidade para poder produzir conteúdo por aqui. Eu decidi ler Grama como quadrinho do mês, apesar de já ter lido pelo menos um asiático no mês, né, acabaram sendo três, a Keon-Suki Gendrikine, ela é coreana, porque eu tinha lido no ano passado com o Annalo Bussolaro Guerdeiras do Mar, que é um livro que eu não gostei tanto e que tem algumas temáticas parecidas, porque vai falar das mulheres de conforto durante a guerra no japonês, segundo a guerra mundial, são essas mulheres escravizadas sexualmente pelo exército japonês, e vão tratar ali desse mesmo período histórico, uma abordagem muito parecida em diversos aspectos, e eu falei, putz, quero fazer uma resenha conjunta então, e eu já fiz, eu só tenho certeza que tá aqui no canal, é um vídeo longo, mas é um vídeo que eu acho que eu explico bastante coisa, eu entro em vários detalhes, então eu espero que vocês tenham também a paciência de assistir um vídeo como esse, e o Grama, apesar de eu fazer algumas críticas lá, eu gosto um pouco mais dele, aliás, eu gosto bem mais dele do que do Herdeiras do Mar, e eu acho que parte disso também tem a ver com o caráter de ser uma história em quadrinos que vem de uma conversa, então é uma jornalista, quadrinista, que tá entrevistando essa mulher de conforto já em idade avançada, muitos anos depois, e escutando essa história, acho que muita coisa contada com mais sensibilidade em razão disso. Desde o ano passado, eu tô lendo esse volumão aqui, que é o 26, Nova Reunião, 23 Livros de Poesia, do Carlos Drummond de Andrade, eu li diversos deles em sequência, mas quando eu cheguei no Rosa do Povo, eu dei uma estagnada, e eu parei, decidi ler o Rosa do Povo, só em janeiro, eu terminei Rosa do Povo, não gostei tanto quanto eu queria, entendo toda a questão do proletariado, e reivindicações políticas do livro, mas acho que alguns poemas se estendem mais do que deveriam, e o livro em si é muito grande, então ele vai cansando o leitor, mesmo lendo com essa pausa, não foi muito interessante pra mim, continuo a ler agora em fevereiro, até terminar esse volumão, mas sem muita pressa. Li parcialmente Um Apartamento em Urano, eu comecei a ler no ano passado, agora eu retomei a leitura, tô lendo com alguns amigos, mas vai bem devagarzinho, pelo que eu tô vendo do ritmo geral ali do grupo, mas eu vou atualizando vocês, e é claro, quando eu terminar esse livro, eu venho comentar mais sobre ele. Ele é publicado pela editora Zahar, tem tradução de Eliana Guiar, e caso não tenha dito, a autoria dele é do Povo e Preciado. Mais um livro que eu li parcialmente em janeiro, eu tô gravando esse vídeo no dia 9 de fevereiro, neste momento eu estou em 17% de Devastos no Paraíso, esse é um dos livros que eu tô lendo com os apoiadores do Catarse, no grupo de estudos contra hegemônicos, a gente vai ler aos pouquinhos, até junho, a ideia é terminar em junho essa leitura, tá sendo bem interessante, bastante frutífera a troca com relação a esse livro, inclusive no dia de hoje vai ter o segundo encontro, então a cada parte lida, se eu não me engano, ele é dividido em 11 partes, mais ou menos, a gente vai fazer um encontro, aí algumas partes são um pouco mais longas, eu fracionei pra ter dois encontros naquela parte, mas a gente vai discutir vírgula por vírgula, o primeiro encontro a gente já ficou tipo, foi 80% do livro, a gente ficou duas horas conversando, então tá sendo maravilhoso entrar em contato com esse livro que é constrado a grande bíblia do movimento LGBT no Brasil, ele tem a autoria do João Silvério Trevisan, a minha edição é a quarta edição revista atualizada e ampliada, publicada pela editora Objetiva. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado um pouco das leituras que eu fiz nesse mês e que sigo fazendo, porque muitas delas, né, vão mudar de mês, inclusive, acabei esquecendo de comentar, mas um livro que eu virei lendo o mês foi Eu de Tuba, Bruxa Negra de Salém, da Marise Condé, Guadalupe, eu já terminei no momento em que eu tô gravando esse vídeo, mas eu falo mais dele pra vocês quando eu fizer a leitura de chevereiro. É isso, gente, obrigada pela paciência de vocês chegarem até aqui, peço que deixem o seu like pra ajudar a divulgar o vídeo aqui na plataforma, não se esqueçam também de se inscrever clicando no botãozinho vermelho pra eu te inscrever-se, ou no meu rostinho aqui na tela, porque isso ajuda o meu conteúdo a chegar em você com maior facilidade. É isso, pessoal, um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.